Fala, galerinha chorosa desse canal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar de quatro joias nacionais, joias mesmo, gente, esses perfumes, eles são melhores que muitos importados. Olha isso, eu tenho vários árabes importados e esses nacionais, eles merecem destaque pelo desempenho na pele, pela fixação, pela projeção, pelo valor, né, pelo preço, pelo custo-benefício, por tudo. E se você tá chegando por aí agora, já deixa aquele like, se inscreve no canal, muito importante, na sua companhia, aqui comigo. Muito obrigada por estar por aqui, bem-vindos, então, e vamos começar pro vídeo não ficar muito longo. Bom, melhor perfume pra mim da Natura, melhor perfume feminino de lá, né, sei que a Natura tem muita coisa boa, mas esse, com certeza, é o Natura que eu mais gosto, que eu mais sou elogiada, eu passo esse perfume, todo mundo quer saber que perfume é, ele gera aquele frenesi louco quando eu uso ele, né, que é o Una Artisan, que tá nesse frasco aqui, eu também tenho um frasco antiguinho, que era assim, aí ele ficou assim. Eu tenho vários Una Artisan aqui em casa, porque o perfume bom, eu morro de medo da Natura descontinuar esse perfume, porque a Natura faz isso. De vez em quando a gente ama o perfume, ela vai lá e descontinua, infelizmente. Bom, é um perfume que eu falo muito aqui, e vocês devem pensar, lá vem a Carol pra falar de Una Artisan de novo. Gente, esse perfume, ele mora no meu coração, eu gosto muito dele, realmente. Ele tem uma composição de flores, de frutas, um pouco abaunilhado, né, ele é doce, mas ele não é aquele doce sobremesa, gourmand, cheira sobremesa, não. Ele é um doce, mas ele tem muitas flores, muitas frutas, a gente sente tudo isso na evolução, sente uma rosa amiscarada maravilhosa, eu não achei que tem diferença do frasco antigo pra esse, é o mesmo perfume. E na minha pele acontece uma mágica, assim, não sei, se é a composição da minha pele, eu não sei, porque tem perfumes que realmente casam com a nossa pele, é o caso desse perfume. Esse perfume, ele casa com a minha pele, ele me perfuma de uma forma incrível, que todo mundo quer saber, todo mundo pergunta, projeta e fixa o dia todo. Então, ele não é um perfume tão barato lá da Natura, então às vezes precisa esperar uma promoção, tem muito cupom de desconto legal, e é um perfume que eu indico que você conheça, a Natura agora já tem lojas físicas, peça a amostra pra sua revendedora, conheça esse perfume, por favor. Pode ser que você não vai gostar, ah Carol, não gostei nadinha, mas você vai reconhecer a qualidade que tem esse perfume. Esse perfume tem uma qualidade, ai, como ele é bem feito, então saída já um pouco adocicada, flores, rosa, rosa um pouco amiscarada, então ele projeta essa rosa amiscarada, adocicada, um pouco frutada, é um perfume muito atual, muito jovial, que dá pra usar durante o dia, né, eu acho ele perfeito pra usar durante o dia. Ah, que cheiro é esse, que perfume maravilhoso, gente, ele é maravilhoso. Então eu vou falando, vou borrifando, vai virando uma salada aqui, né, bom, conheça, pra mim é o melhor perfume da Natura, né, Make Me Fever Gold, Mahogany, não pode ficar de fora, lá vem a Carol de novo com Make Me Fever Gold, mas já sequei um, tem outro aqui novo, também não achei que mudou, tem gente que fala, ai Carol, reformulou, tá diferente, gente, eu não achei, né, às vezes é uma percepção sua, às vezes você achou, eu de verdade não achei, eu achei que realmente é o mesmo perfume, e este é um perfume pra quem curte perfumes limpos, esse não tem nada de doçura, nada, nada mesmo, zero doçura, tá, ele é um perfume de rosas, almiscaradas, e ele tem uma saída bastante verde, assim que você aplica na sua pele, dá a impressão que você pegou várias folhas, assim, esmagou aquele cheiro verde mesmo, de folha, e ai esse cheiro verde, ele perdura um tempo, e ai às vezes incomoda algumas pessoas, tem gente que comenta aqui comigo, Carol, eu não gosto desse cheiro verde que tem no Make Me Fever Gold, não é um cheiro que me incomoda, eu já tô acostumada com essa característica de perfumes mais verdes, não me incomoda não, mas tem gente que se incomoda, que pode ser o seu caso, mas isso passa, demora um pouquinho, mas passa, e ai vem aquele cheiro de rosa, um escarado, uma coisa limpa, e gente, não tem uma vez que eu use esse perfume, que alguém não me pergunte, Carol, que perfume é esse? Que coisa, né? Porque ele realmente, ele, pra mim aqui, de tudo que eu tenho, ele é um dos mais elogiados, não uso perfume pra receber elogio, mas assim, pra gente perceber o potencial que ele tem de todo mundo sentir, e todo mundo se agrada, e ele é o perfume mais vendido lá da Marroga, né, ele tem uma qualidade maravilhosa, ele não é um perfume que tá baratinho, é um perfume que encareceu um pouco, mas mesmo assim, eu acho que ele vale cada centavinho, tá? Ele é maravilhoso, então, a Marroga ainda tem algumas lojas, tem revendedoras também, super indico a Lady Anne, que é uma gracinha, né, você pode comprar com ela online, entrega aí na sua casa, vou deixar o contato aqui abaixo, tá? E, então, esse perfume é aquilo, assim, aquela rosa, um escarado, aquele cheiro, gente, que cheiro limpo, que cheiro de rica que vocês falam, né, cheiro da milionária, que cheiro maravilhoso, é o cheiro de vencer na vida, o cheiro do sucesso, ai, cheiro de quem não tem conta pra pagar, não é o meu caso, mas que perfume maravilhoso, que vale cada centavinho, então, coloque na sua lista, não deixe ele de fora, se você não conhece ainda, eu sei que tem muita gente que conhece, eu falo desse perfume aqui já tem anos, muita gente já comprou, muita gente conhece, mas, se você não conhece, coloca na sua listinha de nacionais pra conhecer, não subestime o poder desses perfumes que eu tô falando aqui hoje. Tem gente que comenta aqui, Carol, eu não gosto de perfume nacional, eu só uso importados. Tudo bem, eu entendo, mas se você usar esses aqui, você vai ganhar de muitos importados, tem muitos importados aqui que tem um desempenho pífio mesmo, que não fixa num projeto, esses aqui são maravilhosos, e dão mesmo uma surra, né, em alguns importados. É isso, é a palavra essa, surra. Lili Lumière de Boticário, pra mim é o perfume também que eu mais gosto lá do Boticário, né, não sei se é o que eu mais gosto, mas é um dos meus preferidos. E esse perfume, ele tem, sem aquela mágica, ele tem que casar com a sua pele, porque tem gente que reclama muito da fixação dele, e em mim ele fixa e projeta bastante, a minha pele nem é um parâmetro de fixação, então, assim, eu acho que realmente acontece uma mágica, em algumas pessoas ele fixa, em outras pessoas não, mas na minha pele ele é um perfume que gruda, então você precisa ir até uma loja de Boticário, provar na sua pele antes de comprar, tá? Prova antes, vê se ele vai fixar em você, se é isso mesmo. E ele é um perfume também pra quem curte floral, floral pungente, floral forte, né, ele tem bastante flores brancas, ele é um perfume até que me lembra o Lanterdida, Givenchy um pouco. Então ele tem aquela pegada de floral branco, baunilha também de fundo, outras flores também, um pouco ambarado, ele tem um toque um pouco quente, um pouco ambarado, e ele é um perfumão. Perfumão de presença também, que em mim o pessoal sente, comenta, nossa, como você tá cheirosa esse aqui. Mas eu sei que tem muita gente que reclama da fixação dele, ele também não é um perfume barato, de Boticário, ele é um perfume que tem um preço um pouquinho mais salgadinho, então prova na sua pele antes. Se você falar, Carol, eu gosto de floral branco, eu gosto disso, de floral forte, prova ele, que às vezes ele vai fixar super em você, e às vezes também não vai fixar nada. Então é um perfume meio louco mesmo, né, algumas pessoas ele não tem desempenho nenhum, mas eu tive essa sorte dele ter um desempenho muito legal. E como eu amo o Lanterdida, amo a família dos florais brancos, eu adoro essa coisa de floral branco, com um pouco de baunilha, aí esse aqui deu, né, o match perfeito, e combina muito comigo, com a minha personalidade, com tudo, eu amo esse perfume. E aí, não poderia deixar de fora o Gigi de Avatim, que tá em frasco novo, ele tá agora nesse frasco compridinho, né, eu gosto dos dois frascos, eu achava o outro também bonito, esse também eu acho bonito. É um perfume também que não tá muito barato, a última vez que eu vi ele tava R$239, em 100ml, não é tão barato, mas pelo desempenho que ele tem na pele, pela fixação, eu gosto bastante dele. Esse é um perfume que traz uma perfumista brasileira, Luciana Bergamasco, da Vomens, querida demais, gente boníssima, e esse é um perfume também que tem flores, que tem frutas, ele tem um lado quente, ele lembra um pouco na minha pele, o Anjo Demon, da Givenchy, né, que é um perfume que foi muito comentado uma época, agora o pessoal esqueceu um pouco, eu gosto muito dele, principalmente agora em dias mais frios, e esse é um perfume que combina com dias mais frios ou noite, não é um perfume que eu indico a usar muito durante o dia, porque realmente ele é forte, ele tem aquela composição mais oriental, mais forte, um pouco adocicada, ele traz flores, né, mais fortes, mais pesadas, notas mais pesadas, que eu não indico a usar durante o dia, durante o dia, gente, o mais perfeito é o Make Me Fever Gold e também o Nertizão, agora pra noite, esses dois, esse aqui também eu acho que tem uma composição que não combina muito com o dia, a gente vive no Brasil e o Brasil tá sempre quente, aqui esse ano nem fez frio, né, nem sei o que é inverno, então eu até separei alguns perfumes fortinhos que eu falei, vai esfriar, eu vou usar, não usei foi nada, porque, né, então a gente precisa de perfumes mais propícios pro dia, porque senão acaba incomodando, eu sei que tem gente que usa, mas assim, minha opinião é que não dá muito certo, então esse aqui eu acho ele mais noite, uma coisa mais festa, que pede uma ocasião, sabe, quando você quer arrasar mesmo, você fala, hoje eu vou sair, quero arrasar, é o Gigi de Avatim, então ele tem essa composição mais quente, mais oriental, um pouco frutado, um pouco ambarada, sabe, ele é um perfume bem especial lá da Avatim, é o meu favorito também da Avatim, bom, são quatro perfumes que eu já falo aqui muito, sim, mas eu gosto sempre de trazer, porque tem pessoas novas chegando e tudo mais, conheça, gente, não subestime esses perfumes, porque eles são muito, muito bons, e lembrando que pele é uma coisa muito louca, igual o Lili Lumière, fixa muito em mim, mas às vezes não fixa em você, tem perfumes que vocês me pedem pra sentir, que eu falo, nossa, não fixou nada, e fixa muito em vocês, então provem, né, provem antes de comprar pra economizar o seu suado dinheirinho e não fazer, né, doideiras, doidices, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem todos com Deus, um abraço, muito perfumado, porque hoje eu tô muito perfumada, com o Nertizam, que delícia, gente, esse perfume, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.